Olá, eu sou a Agatha Lemos, sou jornalista e editora na Casa Publicadora Brasileira. Que bom que você está aí mais um dia. Vamos ao texto de hoje? 29 de março, torres inacabadas. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 5. Judas é símbolo de uma torre inacabada. Ele não foi chamado por Jesus, mas se apresentou solicitando um lugar no círculo íntimo dos discípulos. Queria estar na companhia do Senhor, mas não o queria no coração. Apesar de não ter sido chamado para ser um dos doze, podia ter se tornado um seguidor do mestre. Mas mesmo tendo estado tão perto de Jesus, não se deixou moldar pelo poder divino. Ele até sentiu a influência daquele poder, mas não abriu o coração a Cristo. Diz Ellen White, abre aspas, Lamentavelmente, Judas ficou só nas intenções. É o que se vê muito hoje em dia entre os professos cristãos. Começam, mas não terminam. São torres não concluídas. É perigoso brincar de ser cristão. Religião não é entretenimento. Conheciam um jovem chamado Pedro. Era rebelde e insubmisso. Certo dia, ao final de uma semana de oração, ele atendeu a um apelo do pastor Hoffman. Todos os alunos do colégio ficaram admirados e felizes. Pedro estava animado. Lia a Bíblia, orava, ia às reuniões, pedia conselhos. Algo tinha mudado em sua vida. Mas pouco tempo depois, ele desistiu. Anos depois, eu o encontrei, separado da esposa e metido nas drogas. Convidei-o para ir à igreja, dei-lhe conselhos, mas não se interessou. Viu muitas vezes passar por mim. E como era triste notar que ele era apenas uma sombra, uma torre inacabada. O jovem Eliseu aceitou o chamado divino e jamais desistiu. Deixou-se transformar pela graça celestial. Certo dia, ao vê-lo passar, uma mulher disse ao marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ninguém resiste à beleza de uma torre completa, bem acabada. Paulo nos deixou estas animadoras palavras. Abre aspas. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fecha aspas. O segredo da vida vitoriosa consiste em começar pela graça e terminar pela graça. A meditação de hoje foi escrita por Rubens Lessa e publicada em fevereiro do ano 2000. Que no dia de hoje você permita que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida para que você seja uma torre completa e abençoada. Até amanhã. Até amanhã.